E aí galera, Liam Payne... Big fans... Só foto, sem autógrafo, deixa a câmera pronta já na selfie, jogo rápido, por favor. Fala aí, beleza? Gente, tira o slide, que é obrigado, por favor. Vou bater de frente com ela. Muito obrigado. A�... Não, não. Não, não. A�... A! É, é, é... Não, não, não. Hum, sim. Bem, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, não! Oi, olá. Olá também. Olá, Berlux. Em português, você pode dizer olá. Sem abusar, pessoal. Sem abusar, por favor. Valeu, tchau, tchau. Me gustou? Eu não sei. Eu não sei que você vai fazer, né? Eu esqueça, ele está bem olhando. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Oh my god. Thank you so much. I love singing that song, you know. I'm going to sing one more song for you guys. Thank you so much. You guys are beautiful. I love you.